Este vídeo é um oferecimento de Horizon. www.horizon.com.br Use o cupom UNUBONS para descontos em jogos, incluindo os principais lançamentos do mundo dos games. Se ligue na promoção de exclusivos de Xbox One e de FIFA 17. Links na descrição do vídeo. www.horizon.com.br Cante a Canção de Ferro, que é um troféu escondido aqui da DLC, A Ascensão do Ferro. Para obter este troféu, a gente precisa tocar a chamada Canção de Ferro. E ela é tocada através de uma combinação que precisa ser feita aqui dos sinos. A primeira coisa a ser feita é numerar os sinos. Este sino aqui onde está a Dani é o sino 1. É um sino diferente dos outros. E aí, no sentido horário, a gente vai numerando. O próximo sino aqui é o 2. Eu vou ficar responsável por este e pelo terceiro. Depois vem o quarto ali onde está o Vini. E o quinto onde está o Daniel. O sexto sino lá no fundo, ele não vai contar para a sequência. Essa sequência deve ser tocada de preferência arritmada, né? A gente tem que estar entrosado aqui. Dificilmente vai de primeira. E se tudo der certo, a gente vai ouvir um som de vento e uma sequência musical, que seria a tal Canção de Ferro. E para conquistar essa proeza, né? Que resulta num troféu aqui, mais um troféu na PSN ou uma conquista no Xbox. Eu conto aqui com meus amigos de clã Darílios do Contínuo. Estou com o Vini, estou com o Dani e Daniel. Além do Eric, ilusionista, que também estava aqui no esquadrão. É necessário que vocês tenham pelo menos mais dois amigos ajudando para poder dar conta da combinação aqui dos sinos. Bom, e a combinação é a seguinte. 1, 2, 3, 1, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 4. Se tudo der certo, a gente vai ouvir barulho de vento. Uma ventania danada e a gente vai ganhar o troféu. Vou até, inclusive, deixar o áudio aí na íntegra, destacando o áudio aí, para que vocês possam ouvir direitinho. Se tudo der certo, vocês vão ouvir a ventania aí e a Canção de Ferro. Uhum. Tá. Dani. Ei. Ah, eu demorei. Opa, foi. Foi. Eu vou correr lá fora. Ah, o fogo não aumenta. Ué, o que que é o fogo aumentar? Estou procurando, guardião. Repararam? O que acontece? Além do vento forte, os lobos começam a oivar. Se não tiverem percebido, voltem o vídeo aí. É o momento em que eu ganhei o troféu. Não fui capturado aqui, porque essa captura está sendo feita no PS4. Eu não tenho placa de captura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado do vídeo, não deixem de dar um like aí. Compartilhem nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal do Bons. Os lobos que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Legenda Adriana Zanotto